O que é a primeira edição? Quando eu liguei para eles, eu entrei em contato com eles, eles aceitaram vir, nossa foi uma alegria de tanto, até eu comecei com o seu Mario hoje, ele falou assim, pô não, estamos juntos para uma parceria, uma união, e o Marcos Castro também, que foi bem legal, o povo adorou, o vocalista da banda, o Rafael da F292, foi um sucesso, o Mundo Canibal já teve na bachada, esse aí é o taradinho. Aí, grande amigo, aí o Mundo Canibal como já teve na bachada, na Zona Norte, é considerado praticamente bachada na Caxias, grande irmão, então eu não posso dizer que foi inédito, mas o povo adorou, a estrutura, cada dia que passa eu estou tentando melhorar com o áudio e o visual, infelizmente tem alguns probleminhas, mas tudo que eu, eu acho que só para quem trabalha mesmo, que percebeu o público, adorou o evento, para mim foi muito bom o evento, poxa, eu me senti muito realizado em ver o evento, acho que foi um dos primeiros eventos de anime, que saiu na RJTV 1ª edição, saíam vários jornais, então para mim, isso é uma conquista e realização desse fruto. Bacana, é bacana, cara, deixa os contatos aí para a galera saber de novidade, de novos eventos, contato da sua loja que é aqui em Mesquita, para a galera que quiser games, entendeu, material também, sei que você trabalha com material para eventos, deixa os teus contatos aí. Eu trabalho como produtor de eventos, se você quer fazer uma festa, evento, quer produzir algo, eu tenho televisão de LCD, de 22, 32, 42 e até 3D hoje, com aluguel, eu tenho videogame, eu faço sua festa com videogame, Xbox, Playstation 3, eu tenho pula-pula, eu tenho várias coisas, então dá para fazer. E eu tenho uma lojinha que eu estou reformando, já tenho um bom tempo já, mas vai inaugurar agora, que eu trabalho com jogos, venda também, então quem quiser me procurar, só me encontrar pelo e-mail ranieri arroba iamatorcorp.com.br ou pelo telefone da minha casa, que eu não tenho esse problema, 2696-7442 ou o meu rádio, 7826-4456. Agradeço a todos que estiveram aqui hoje, pesquisando o evento, e vamos ver, estou querendo preparar um para setembro, não sei ainda se vai ser no mesmo local, mas vai ser na Baixada, porque eu quero que o povo da Baixada tenha um evento desse, um diferencial. E a galera vem, né, e a galera vem, vem público. E a galera veio, isso. Então eu quero, e agora também, a partir dessa feira, já estou me preparando para o Anime Family, entendeu? Você trabalha com a Yamato, no concurso do Brasil. Isso, sou o representante oficial do Rio de Janeiro e o único da Yamato hoje, entendeu? E eu acho bem legal isso. Então eu conto com vocês todos, por Anime Family, por talvez, com certeza, esse ano de novo, acho que a piedade, no dia 20 e 21. Nada certo ainda, mas estamos trabalhando nisso, tá ok? Conto com você lá, galera. Tchau. Valeu. Tá maneiro. Tá legal. Tudo bem? Tudo bem? Sim, tudo bem, por exemplo. O nome? Willi. Qual o personagem? É Hannah. Hannah, na Pelagra. Explica um pouquinho o personagem para a gente. A Hannah é uma empregada, na verdade ela fez um contrato com um menino, e ela trabalha para ele, faz tudo o que ele quer, independente do que for. Mas na verdade ele é um demônio muito poderoso, só que a alma dele, é uma coisa assim. Meio, nada a ver com a aparência dela. Bacana. A montagem da roupa, como é que você fez a montar? Ela foi tranquila, sabe? Roupa, vestido, não tem nenhum acessório difícil. Eu acho que é maior que parecer com o personagem, essa personagem assim. O pessoal achou legal com ela. Você montou tudo sozinha? É, a minha costureira e a peruca encomendada, é, foi eu, eu sou um carro. Bacana. Alguns outros cosplays que você já tenha feito? Ah, fiz a Klan Klan, o Rio, a Shunli, o Shunli em várias diversões, acho que sei lá, acho que é isso. E a Bacana. Contatos de internet, Facebook? É, Willis Soares, o Elixone, o Top, é, Soares, né? Vai, deixa eu fazer mais extensão, peraí. Tudo bem? Beleza? O teu nome? Thaís Xavier. Qual cosplay? Eu sou assassina de Assassin's Creed, Brotherhood. Explica ela de novo pra mim. Ela faz parte de uma realidade virtual, com muitos exemplares que eles inventaram. E ela serve mais pra, não vou explicar. Eles entenderam mais, é, como a pessoa que não pensa, como são os modelos. Porque esse personagem é um deles, é uma máquina, é parte de uma máquina, é um programa. Maneiro. Outros cosplays você ainda fez? Eu fiz a Yuki, uma Paranite, uma Lolita Bótica, tem a Ophelia de Colquise, tem o... essa. E... Eu gostei muito de falar, tem a Sara já pra cadáver também, e tem outro. Montagem do cosplay, quem montou pra você? Quem montou foi a Lini, minha Cosmaker, ela tá sentada ali no... Oi. Oi. Tudo bem? Oi, ela, quem montou? Oi, ela, que fez, sim. Toda parte do cosplay não dá de ganhar, sim. Maneiro. Contato de internet, que é o segundo. É, a Thaís Taviava, que eu fiz. Valeu. Ah, tá, mas deu uma pergunta. Você já ganhou. Você ganhou uma vez com esse cosplay. Ganhei no anime Lugar, foi o primeiro lugar que eu tive. Legal, legal. Tudo bem? Oi. Qual o teu nome? Lorena. Qual o cosplay? Lúcia, filha de Fariteiro. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Ela grita muito. Uma vez, veio... Espera aí. Ela tem um pai aqui, tem ver como é de pai, tem uma fala de sobrenome. Dá uma identidade aí. Você já fez outros cosplays? Desarrei no TV, onde você me entrevistou e fiz o sábio. Maneiro, maneiro. É, contato de internet, Facebook? Lê listo da LinkedIn. Olha, as coisas aí mais distantes. Tudo bem? Tudo. Qual o teu nome? Hayane. Qual o cosplay? Kuk, aflítico. Fala um pouquinho dela aí. Ah, bem. Ela é muito mandona, assim, barrenta. Ela não é uma das personagens mais fortes, mas eu acho que é uma das personagens que sem ela não teria o Face, entendeu? E, assim, ela deu o poder pro itico e tal. E acho ela muito engraçada. Os desenhos também. Maneiro. Você já fez outros cosplays? Ah, eu fiz... Esse é o segundo cosplay aí. Eu fiz o da Missa, em Death Note. Deu trabalho pra montar roupa? Como é que você montou a espada? Como é que você montou as coisas aí? Nossa, é espada. Eu fiz bem, mas eu tive que lixar ela de novo, pintá-la, porque ela tava empenada e tal. Ela continua ganhando um pouquinho, mas deu um jeito. Valeu. Contato de internet, Facebook? É... raiane.suzi.2012.com Valeu. Fazer mais estante sua. Tudo bem? Normal. Teu nome? Gabriela. Qual cosplay? O nome é do Jane do Tarzan. Fala um pouquinho dela aí, bem conhecida, mas fala aí. Dê essa versão, né, dela? Não, é a versão do filme. É a Jane que vai com o pai dela pra floresta, pra poder pesquisar sobre as florilas, e lá ela conhece o Tarzan. No caso, hoje eu vou até fazer uma apresentação, e vai ser aqui. Você montou a repartoria sozinha? Como é que foi montar de novo? Ah, com a ajuda, com a ajuda. Tive ajuda da Cláudia Almeida, que tipo, é minha amigona. Eu acho de tudo. Maneiro. Maneiro. Outros cosplays que você já tem feito? Vamos lá. Cana Merona, diferenteio. A Caixa Moca, do Rosário Márcio Pares. É... Valeu. Vamos fazer mais touch show aqui. E aí, beleza? Oi. Qual o teu nome? Letícia. Qual o cosplay? Rin, do Naruto Shippuden. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Bom... Ela é uma personagem do grupo do Kakashi Gaia. Que é o Kakashi, o Obrato e a Rin. Ela tem o poder de curar, apenas. E o pouco que eu vi que... Não sou mega, mega fórea, mas eu adoro fazer ela, combinou comigo. Tô aqui, só tô sem a peruca, mas trabalhando. É um cosplay simples, né? Você montou tudo sozinha e tal, você fez tudo montando sozinha. Eu só fui na costureira, me tinha que fez pra mim. E o resto eu fui. E a bolsa doi, ó. Coisa ver, né? Você já fez outros cosplays? Sim, eu faço a Misa. Deve ter novo. Bacana. Contato de internet, Facebook? É... O Facebook é Lele Misa. E... O e-mail é Sakura, underline Lele, underline Harus, arroba, hotmail.com. Bacana. O que eu fazia mais touch show aqui? Seu nome? Jackson. Qual cosplay? Sub-Zero. Mortal Kombat Ultimate 3. Bacana. Fala um pouquinho dele pra mim aí. Esse aqui, no caso, é o segundo do Sub-Zero. É depois que o irmão mais velho morre no Mortal Kombat 2. É um dos meus personagens favoritos no jogo de luta. Conto os meus primeiros. Eu adoro ele. Por isso, por exemplo, eu venho fazendo. A segunda vez Sub-Zero, a primeira foi eu que fiz de emborrachado. Saiu uma coisa muito cômica. Você montou tudo sozinho? Não, infelizmente não. Eu queria aprender a costurar exatamente pra isso. Eu respeito muito todos os cosplays que eu costuro e construíram. Tanto que eu tento, às vezes. Você já fez outros cosplays? Sim. Esse aqui é o meu sexto. Fala alguns outros aí. Eu fiz o Sub-Zero, como eu havia falado. Foi o meu primeiro. Minha mãe me deu apoio. Eu riu muito quando eu fiz. O segundo foi o Bomberman. O terceiro foi o Tobi. O quarto é o Challenge Accepted meme da internet. O quinto foi o Hitmonchan no FEMD no passado. E esse aqui é o meu sexto Sub-Zero, por favor. Bacana. Contato de internet, Facebook? Meu Facebook é JackSkyFank. Se vocês botarem Jack, achei que o cara é do Sub-Zero, sou eu. Bacana. Valeu, eu vou fazer a imagem de cantinho aqui. Seu nome? Também. Bom cosplay? Eu sou unha e cada. Oi? Sou unha e cada. De um estilo. Um estilo. Fala um pouquinho desse estilo pra mim. Fala aí, fala. É uma das sub-categorias de Lolita. Ah, tá. Quais são duas categorias assim? Ah, tem um Elite. Tinha coisa com outros visuais? Esse aqui é o Lolita, tem o Punk, tem o Light, tem o Light. Ah, tem um Elite. Bacana. Você montou tudo sozinho? Como é que foi a montagem da roupa aí? Não sei. Legal. Contato de internet, Facebook? Também me ama. Vai nos fazer mais da sua. Tudo bem? Qual é o teu nome? Mariano. Qual é o personagem? Qual é o personagem? É o C. Alfonso Raib. É o C. Alfonso Raib. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Oi? Fala um pouquinho do personagem pra mim. Explica ele pra mim. Ah, sim. O C. Alfonso Raib é um personagem de um menino de 9 anos de idade. Ele ficou órfão por nele a pia. Ele tem que dar de todos os membros da família. Ele é um ponte. Né? Então, ele também é uma pessoa da Inglaterra do século 19, se não me engano. E ele é muito feio. A rainha da Inglaterra, na escrépula, né? Ele é chamado Dão da Rainha. Pão de segurança. Pão de guarda. Então, ele faz alguns serviços, assim, como se fosse um serviço de espionagem pra rainha. Né? Um elemento interessante. Também tem um mordom, que ele faz um contrato, um papo, pode dizer assim. Né? Que dá poderes pra ele. Vamos dizer que é o braço direito social. Que bacana. Como é que foi a montagem da roupa? Você montou tudo sozinha? Como é que foi montar? Lá em casa, fomos minhas mães e eu. Geralmente quem costura a roupa é minha mãe, né? Eu corro atrás dos aviamentos e dos acessórios. Mas, essa roupa em especial quando não é, fica mais ou menos meio corrida. Então, meu irmão fez a modelagem da roupa. E eu fui colocando todas as montagens, né? Tem todos os acessórios. Tem todos os detalhes desenhados. Os acessórios que eu fiz. A chapéu, a bengadinha. Que maneiro, hein? Maneiro. Outros cosplays que você já tenha feito? A Florentina de Santinha. A Cedro Vênus. A Barbie do Fó Histórico. A menina de outros. O Zadakiaud, de Nasti Robbins. A Luna de Cedro Vênus. Também. Tem todos os personagens. Romeu de Rodrigues da Sujeta. Um. Tá joia. Contato de internet, Facebook? Meu nome é mariana.q.com.br. Tá joia. Beleza? Beleza. Qual teu nome? Vinicius. Qual o cosplay? Crash Banditude. Fala um pouquinho do personagem pra gente. O Crash é um personagem de um jogo de aventura. Tipo, tem Crash Racing, Crash 1, 2, 3. É aventura. Tipo, você tem que caçar os cristais. Tipo, daquele vilão ali, ó. O Dr. Neo Cortex. Ele tenta dominar os cristais pra, tipo, fazer uma arma que domina o mundo. Pra controlar. A gente tem que tomar esses cristais dele. Tipo, quando a gente, na aventura, no jogo, ele vai roubando os cristais. Sequestra as pessoas, sequestra os bichinhos e tal. E a gente tem que salvar eles. Que bacana. Como é que... A gente tem a ajuda também do Aku Aku. Tipo, é o... É uma carranca do bem. E, tipo, tem a carranca do mal, que é o... Do Cauca, que é o contrário. Ele é preto. O Aku Aku, ele é... Coloridinho. Tem umas penas de coloridinho. Tipo, uma carrucazinha de madeira e tal. Aí... A gente pega assim. Tipo, como é que ganha uma... É como se fosse uma estrela. Se você pegar ele três vezes. É como se fosse uma estrela. Tipo, do Mário. Você fica imune. Você sai derrotando um troço de inimigo. Maneiro. Como é que foi montar essa roupa aí? Pelúcia? Essa aqui é a pelúcia. Eu mandei pra costureira. Ela foi e fez. Eu pedi pra fazer uma corpunda aqui maior. Ela ficou tipo, tá frio. Pra não poder encaixar a cabeça. Aqui dentro. Aí eu prendo com... Alfinete. A cabeça aqui. Uma coisa pra ela não sair. Porque geralmente na hora da minha apresentação. A cabeça é até indiapulada do meu corpo. Aí eu prendo ela aqui pra assistir. Aqui ó. Aqui ó. Aqui. Aí... Às vezes não sai. Às vezes sai. Quando não sai... Nem sempre você perde a cabeça, né? É. Exatamente. Fez outros cosplays antes? Já fiz outros cosplays. Fala alguns aí. Fiz o... Último que eu fiz. Não sei esse aqui. Fiz o Mario. Mario Bros. Com Yoshi. Fiz o... Prince Redfield. Street Stout. Armin Man. Armin Man. Deixa eu ver. Fiz o Mano Mendigo pra zoar. Agora não tô lembrando mais. Já fiz o site. Já era no Sky. Uma vez só. É. Um monte, né? É. Agora eu tô fazendo o Buzz Lightyear. Vou estrear. Era pra mim ter estreado hoje. Só que eu não sei qual a tinta a tempo. Tá bom. Maneiro. Deixa eu ver. Tô fazendo outro aí que é Segredo. Que é pra dupla aí. Passa melhor. Bom. Contato de internet. Facebook. Vinícius Renosa Oliveira no Facebook. Minciane. Vinícius. AndalianerRG. AndalianerJota.com. Valeu. É isso aí. E aí, tudo bem? Beleza? Qual o teu nome? É, Gabriel. Qual cosplay você tá fazendo? Nia. Explica um pouquinho o personagem pra mim. Nia é uma criança superdotada. Que foi pra substituir o L na investigação do Kazukiya. De qual anime que é? Death Note. Ah, maneiro. Legal. Você já fez outros cosplays antes? É, fiz. Qual você já fez antes? Era o Nota Central Avenue. Legal. Contato de internet? Facebook seu? Eu tenho Facebook. Fala aí. Beleza. Beleza. E aí, tudo bem? Beleza? Tudo bem, moleque. Nome? Nathalia Majest. Cosplay? Shiryu de Dragão. Fala um pouquinho dele aí. Bom, a cena que eu vou fazer, o Shiryu, ele tá lutando com o Algon, que é um cavaleiro de Medusa. E ele fica com bastante petrificado e ele vai ser cego pra poder conseguir derrotar e até ajuda ele a ver o cavaleiro e ele manda o Volta do Dragão e o Cavaleiro Morre. O Cavaleiro de Medusa morre. Bacana. Essa roupa era dele. Essa roupa é dele. É dele. É dele. Mas aí você adaptou. Eu achei um cavaleiro incrível porque ele é muito maior do que você e a roupa como fazer. Coube. Não precisou de adaptação nenhuma. Só colar a perna, mas não tava fechando. Bem legal, bem legal. Bom, alguns outros cosplays você já fez? Já fiz a Zelda, o Link, o Mime, a Jade, a Trinity e eu acho que só. Já ganhei um prêmio com alguns, né? Já, já ganhei prêmio com o Link, com a Zelda. E só. É, eu ganhei com esses dois. E projetos futuros aí? Ah, tem uns que eu não posso falar, mas eu tô querendo fazer Cavaleiro do Zodíaco. E eu tô querendo fazer Disney. E... Rosen Maiden, talvez. Madoka Magica, talvez. Eu acho que só. Bastante Disney. A maioria deles é Disney. Só que bacana. Contato de internet, Facebook? Natalia Magessi no Facebook. E no Orkut eu não uso mais. Mas é isso mesmo. Só isso bonito. Bacana. É isso. Obrigada. A gente aqui... Vai. 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 Uh... Veja. Veja. A CIDADE NO BRASIL